A partir de agora, Mário Kertz comanda o Jornal da Metrópole, no ar. Debates, entrevistas, comentários, informações. A sua participação ao vivo. Jornal da Metrópole, no ar. Paro, 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 paro. Alô, pessoal, boa tarde. Um abraço para vocês nesta grande quarta-feira, 21 de dezembro. Nós estamos aqui, e não é a primeira vez, transmitindo diretamente desse fantástico restaurante Porto Moreira, que existe há 84 anos. Aqui, na nossa cidade. Estou vendo, inclusive, ali, uma foto do fundador desse restaurante. Conheci muito. Aqui onde tem, hoje vocês não vão ver, esses dois freezers. Tinha um daqueles mais antigos, que ele pegava e levava as coisas para a cozinha. Bom, aqui do meu lado está essa figura fantástica. E, além de ser uma grande figura do ponto de vista cultural, humano e grande colaborador nosso, é um frequentador daqui também. Inclusive, fez um artigo no Jornal da Metrópole sobre esse restaurante. E nós estamos fazendo hoje essa festa aqui. E aí, James Martin? Pois é, Doutor Mar, estou aqui mais uma vez, pela primeira vez ao seu lado, que é uma honra. A gente já conversou bastante sobre este lugar, que frequentamos em períodos distintos. O senhor é um pouco mais velho que eu, conhece há mais tempo. Mas eu frequento com uma grande assiduidade há uns 10 anos, um pouco mais. E, de fato, é isso. É uma festa, eu acho que condiz muito com o caráter da Metrópole, o caráter que o senhor imprimiu à rádio, de estar presente aos pontos importantes culturalmente dessa cidade, sejam gastronômicos ou de outra natureza. E eu estou muito feliz de estar aqui e de colaborar também para a manutenção desse espaço, que é muito importante para Salvador. Aqui está uma representante da nova geração, Vitória Alves. Não sei se conhecia, mas começou agora a conhecer aqui esse restaurante. E aí, qual a sua sensação? Conheço, sim. Boa tarde, boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Metrópole. Aqui, hoje, um dia especial para mim. Meu avô Zé Osvaldo, grande frequentador do Porto do Moreira, meu pai, Zé Eduardo, meu Dinho do Guto. Então, aqui é uma honra. Estou representando esta geração. Agora, eu aqui também. Muito feliz, muito grata por fazer parte desse momento. Agora, James, fale para a gente um pouco da história do Porto do Moreira, que não é um restaurante qualquer, que existe no centro da cidade. Não, mas tem uma história, não somente pelos 84 anos, mas foi o personagem de Jorge Amado, essa história toda. Fala um pouquinho, mas aí o reduto da boemia, do pessoal de esquerda durante o regime militar. Aqui era um refúgio, era um paraíso que vinha para cá. Diga aí. É verdade, dos sambistas, dos jornalistas, porque aqui ao lado tinha o Diários Associados, onde hoje é a Caixa Cultural. Então, os jornalistas frequentavam muito este lugar. Alguns que, inclusive, se destacaram nacionalmente e internacionalmente, não como jornalistas, mas em outras atuações, como Glória Rocha, João Paulo de Ribeiro, frequentavam com a história do próprio Moreira, desde recorte de jornal, a homenagens, desenhos e tal. E tem um telegrama ali que é emocionante, que é um telegrama de Jorge Amado para os filhos, para Chico e Antônio, acusando solidariedade pela morte do velho Moreira, que o senhor venceu. Eu só soube hoje da morte do Moreira, era muito tocado, era muito íntimo e tal. E mais do que esses nomes importantes, o negócio é que aqui todo mundo que chega é recebido como se fosse recebido em uma casa. Tem um caráter de intimidade, assim, muito grande, que eu acho que pode ser bem representado numa história que é a seguinte. Hoje as maquininhas de cartão de crédito são sem fio. Mas no tempo em que eram com fio, tinham que ficar restritas à área do balcão, grande parte dos clientes davam a senha para os garçons e o garçom vinha e ele mesmo pagava. Então, uma parte da... O garçom já tinha de gol a senha de vários clientes. Sua conta deu 300 e tanto. O cara dava o cartão e ia lá e pagava. Isso é um negócio que não tem em restaurante normal. Isso é uma coisa de um convívio mais próximo e que tem a ver com uma cidade da Bahia, que a gente às vezes fica com medo de que esteja em vias de acabar. Mas eu acho que não, acho que ela vai se reagrupando. mas para esse reagrupamento acontecer é necessário que eles voltam à tona, se mantenham vivos e ativos. E aqui tem esse caráter mesmo que o senhor falou de reunir figuras importantes desde a política, político, né? Paulo Souto. Aqui tem, inclusive, tem fotos assim com pessoas de vários espectros políticos, pessoal carlista, pessoal petista, Jacques Wagner, Paulo Souto, etc. Jovens, não sei se vai ter uma moqueca fitness para a Vitória poder reconhecer. Eu já vou ensinar na casa. É, Vitória? Agora, outra coisa que eu acho interessante, é o seguinte, é que não existe, eu não conheço em Salvador, deve existir em algum bairro, etc., um restaurante como esse, com essas características. no centro da cidade, bem de uma época da cidade de Salvador, portanto, eu acho que é um patrimônio que deve ser preservado. Outro dia, quando eu comecei, eu fui até no seu programa, invadi o seu programa lá, e disse, James, vamos fazer um programa lá no Porto Moreira, eu já fiz uma vez aqui, com Luana e Camila Sintra. Nós tivemos aqui há muitos anos. Aí teve um cidadão, mas peraí, tem tanta coisa para ajudar, a irmã Dulce e Marta Gão Gesteira, nós ajudamos tudo. Agora, é importante também a gente saber preservar a história da gente. Eu acho que esse restaurante, esse tipo de restaurante, tipo de comida, a frequência dele aqui é uma parte significativa da história de Salvador. Porra, a gente vai deixar morrer? Não pode, né? Além de que é uma coisa boa, a comida é maravilhosa, o preço é bem acessível. A comida é muito boa, muito gostosa, então, pô, peraí, vamos trabalhar. E hoje, nós estamos aqui esperando que essa coisa funcione, não é não? Vitória, o que você acha? É, aqui os ouvintes estão relembrando, inclusive, não de garções, fala do velho Ailton, garçom das antigas. É o bigode, né? Acho que é o bigode, meio mal-humorado, assim. Agora, aqui tinha um garçom que eu adorava, eu gosto dos garçom, aqui tem um negócio que é o seguinte, aqui não cobra 10%. Você pode dar sua gorjeta, mas não tem o 10% obrigatório que já vem somado, no fim da conta, que eu acho, inclusive, abusivo, em qualquer parte. E eu acho que, por isso, os garçom se esforçam mais para conquistar a gorjeta. Como não vem compulsório, ele tem que te seduzir, para que você, até mais de 10%, muitas vezes, eu já deixei gorjetas com mais de 10% ou menos, mas enfim. E tinha um aqui, que era Marcelo, que era incrível, ele sabia sempre o que você queria antes de você querer. Chegava, ele falava, você vai querer não sei o quê? Porra, Marcelo, como é que você sabe? Era foda. Tem isso mesmo, e vai criando essa intimidade. Quando Salvador era menor, as pessoas eram mais íntimas, né? Eu acho que o centro aqui reunia todo mundo, era como todo mundo se conhecesse e tal. Isso vem se perdendo, porque é claro, é inevitável, mais de 3 milhões de habitantes, trânsito, flenete, não tem como manter isso. Mas aqui se mantém, em grande medida, se mantém aqui um relaxamento, você não pode vir aqui com muita pressa, aquela coisa de chegar, comer e sair. Tem a ver com a convivência, tem uma coisa assim. Jorge Amado era muito crítico desse mundo veloz. No livro dele, no Tenda dos Milagres, ele cita os restaurantes que estão surgindo, isso é no final dos anos 60, que estão surgindo em Salvador, como coma em pé, onde você come e é só para poder se manter vivo, mesmo voltar para trabalhar, para ganhar dinheiro. Ele era muito crítico dessa coisa do capitalismo, que faz o ser humano perder o contato com o prazer da vida cotidiana. E aqui, isso se mantém mesmo, não é confete, é real. Basta frequentar, você se sente aqui, que dá uma desligada daquele tempo mais agitado dos relógios do trabalho, dos compromissos que nós todos nos sentimos atrelados. Agora, você que é frequentador daqui, quais são os pratos que você mais gosta aqui? Nós estamos transmitindo diretamente da Praça do Mucambinho, aqui no antigo Lago do Rio de Julho, essa zona aqui que era o Mercado das Flores. depois que fizeram as intervenções aqui, abomináveis, inclusive esse mercado que fizeram aqui das Flores, é uma violência, mas eu nunca vi você pegar uma rua de casas antigas, residenciais, e bota no meio dela, separando. É um gueto, você bota de um lado, não vê mais o outro, não tem mais contato, porque fizeram essa fundação. Mário Leal Ferreira devia ser extinta da Prefeitura de Salvador. Porque isso é um absurdo, rapaz. É o muro de Berlim. E matou muita vida daqui. Mas fala aí, o que você gosta de comer aqui mais? A mousseca de carne é o carro-chefe. Eu comi tanto que eu fiquei até meio enfastiado, eu como hoje em dia muito omelete de carne com camarão seco. É bom. Eu vim aqui um dia com o Chico e Marcelo Brito, que é diretor de fotografia. E ele ficou assim lambendo os beijos. O Chico ainda falou, pô, leve, leve pra sua casa, faça uma marmita e leve pra você. Tem o filé, que é muito bom. Eu sou muito de vender, então eu como muito muqueca, muqueca de camarão. Tem a fritada famosa, a fritada de Antônio Moreira. Adoro. Essa semana mesmo eu comia fritada de camarão daqui. Peguei, não dava pra vir porque tinha um compor... Tem de caranguejo que é bom pra caramba. Tem o lance do bacalhau, eu não gosto muito de bacalhau, mas as pessoas que gostam sempre elogiam. E aí combina com a origem português. Ele misturou bem o azeite de oliva e o azeite de dendê. Aqui tem esse equilíbrio gostoso. Eu gosto muito de muqueca, então eu como as muquecas. A de miolo eu comi uma vez só. É um pouquinho forte demais pra... Agora, primeiro o pai faleceu, depois um dos irmãos também. E agora, quem dirige aqui, toma conta aqui desse porto Moreira que nós estamos juntos e ele tem que continuar pra alegria de todos nós? Agora Antônio Moreira. Não, agora Chico. Antônio morreu. Antônio e Cristina, que é filha dele. Eles que estão à frente do negócio. mantendo essa tradição familiar. E é até interessante que agora é uma mulher que chega, né? Então, em consonância com o empoderamento feminino que vige em nossos tempos, Cristina é a dona. Agora ela teve um problema sério. Ela tem dois filhos gêmeos que valem por um sete ou oito. Poucas palavras que eu troquei com Cristina, ela me disse algumas vezes. Ela não chamava de filhos, ela chamava de meliantes. Eu me preocupei um pouco. Eles são retardo, não eles são retardo. São gêmeos diferentes. Um louro, um moreno. Mais peixe. E os, agora, na arte de perturbar, iguais. Que delícia. É bom assim. Olha, aqui a gente tem muitas mensagens, doutor Mário. Mais cedo, inclusive, James Martins. O pessoal estava estranhando moqueca de carne. Já viram moqueca de tudo, quanta coisa. Mas carne estava achando uma estranha. combinação. É, tem moqueca de peixe, camarão, aqui é de carne. É muito boa. Não dá muito para definir, não. O negócio é vir e provar. É gostosa. É o sucesso. Uma vez que eu fiz uma matéria, quando o Porto Moreira fez 80 anos, eu fiz uma matéria para o jornal da metrópole, para o Metro 1. e tinha aqui uma jornalista menina, assim, da sua geração, 20 e poucos anos, minha amiga Fernanda, e na outra mesa Zé Raimundo. O que você come aqui mais? Ele falou moqueca de carne. E trago meus amigos de fora todos para provar e todo mundo aprova e tal. E eu acho que é o melhor. Agora, o fato do centro da cidade ter perdido várias coisas, também influencia aqui. Mas veja bem, eu ludei meu trajeto de ida para a rádio todo dia e estou passando muito da Avenida 7. Estou vendo que a Avenida 7 está muito movimentada. Muito movimentada. Até agora, então, nessa época, quer dizer, com aquela coisa que a Prefeitura fez para permitir os camelôs ali à vontade, se bem que eu acho que eu fôo horroroso porque fazer uma coisa para você, aquela escolha bastante, quer ativar a própria obra. Eu acho positivo porque a própria Avenida Joana Angélica, que as pessoas ou a bovezia nossa aqui fica revoltada. O povo está mais na rua, está assumindo tudo. O povo, a maioria, é negro. se você está incomodado, vai morar na Suíça, vai morar em Geneve, Lozânia, mas se você mora aqui, você tem que achar ótimo isso porque significa que o povo está vivo, está trabalhando, batalhando e dando também vida à cidade. Então, eu acho, James, que todo esse movimento que tem aqui, a gente tem que, sabe, incentivar também para o pessoal redescobrir esse restaurante aqui porque tem muita gente circulando nessa região. Com certeza, com certeza. Tem que ter uma renovação do público frequentador, os mais jovens frequentarem. Pois é. A faixa etária é acima dos 40, pelo menos. Tem gente jovem, mas ainda minoritária. E não tem a mesma assiduidade que os mais velhos mantêm. Tem gente que almoça aqui todo dia. Tem gente que toda vez que eu venho, porque eu não venho todo dia, eu posso vir uma vez por semana. Toda vez que eu venho, parece que moro aqui. Eu acho que não come em casa, eu acho que só come aqui. É sério. A mesma fica certamente onde nós estamos aqui. Tem os senhores aqui que todas as vezes, eu nunca vim sem eles, estiverem. Eu acho que é mais fácil faltar o garçom. Sensacional. Tem garçom que às vezes não vem não, mas o pessoal vem. É, tem uns velhos que ficam aqui sentados todas as vezes. Tem o pessoal chegando, começando a lotar aqui. Vamos lá, assim que é bom. Daqui a pouco, Vitória vai, ela e o Cristiélio pegar o microfone desse aí para conversar com o pessoal que está por aí. O outro aí já ficou vermelho. Fique calma. Então vem, eu vou sair daqui para abrir espaço. Fique calma. a primeira está nervosa. Está nervosa. Fique calma. Hoje aqui nós estamos na semana de Natal, alegre. Tem nervoso certo aqui para ninguém. Vou falar em nervoso. Abraão, Brito, nos ouve de lá? Ele pode responder? Não vai responder não, né? Abraão, Abraão, nossa senhoria, está calma. Alô, doutor Mário, alô, James, Vitória, alô a todos aí no restaurante Porto do Moreira. Sim! Ouviu? Você alguma vez já veio comer aqui? Não, não é porque você fica lá só comendo um sanduíche de montadeira. Não, nunca, doutor Mário, nunca tive esse privilégio. É uma coisa vergonhosa para a minha pessoa. É uma coisa o quê? Vergonhosa. Traga a minha quentinha. Pois é. Pega um cardápio daqui para eu poder a gente mostrar aqui. Pessoal, Porto Moreira aqui na Carlos do Mocamé. Hoje é quarta-feira. E segundo Cristielle França que está aqui também, quarta-feira é babá. Quarta-feira é babá. O prato de hoje é o seguinte. Carneiro ensopado e você pode pedir um inteiro ou meia também. Pois é. Carneiro assado e rabada. Você gosta de rabada? Gosto. Você come sempre uma rabada? Sempre que posso. Sempre que alguém me dá. Está demorando na barçaria, gente. Não. Hoje não é dia. Não é sempre que acha. Uma rabada é uma barçaria na rabada? Não. Eu garanto que seu pai é especialista com ele. Não. Não, não é não. Ele não é muito enxegado, não. Uma rabada, não é não. Então ele prefere o natural. Não conhece o pai que tem. Aqui tem frangos, vários tipos de frango. Assado, molho ensopado, ensopado, com fritas, peito de frango. Rapaz, o cardápio é muito bom. Depois tem carne, vários tipos de carne. Quinta-feira tem cozido, sexta tem sarapate. Aê! muqueca de arraia e caçonete. A Emeira adora comer um caçonete. Ele ficou assim, nesse tamanho, mais ou menos. Ele está aqui babando, para quem não está vendo. Vou caçar. uma caçonete que você compra com dois ovos, está vendo? Sem ovo, né? Miolo, para quem gosta de miolo, filé de peixe, mariscos, ostras, língua, ovos, fígado, camarão, caranquejo catado, siri catado, além de uma tradição desde 1938 e não cobramos 10%. Aí, ó. É. Também tem tira gosto, rapaz. Tem bebidas aqui, várias, tira gosto. Aí, Abraão. Ah, legal. Muito bom. Horário de funcionamento, de segunda a sábado, de 11 às 16, domingo e feriado, de 11 às 15. Você sabe que tem um tempo que eu pedia para quem estava lá em casa, minha casa, vir aqui pegar uma feijoada. Adoro feijoada. muito boa mesmo. Você tem mensagens aí, mas... Paulo Gomes pergunta se aqui ainda tem um chope gelado, super gelado. Eu não tomo não, mas tem. Tem. Tem? Tem. Pois é, tem lambretas, tem caldinho de quente. Estão aqui perguntando o cardápio completo. Você dá a mão. Ô, faz o seguinte, em vez de perguntar, vem cá, rapaz. Entendeu? É. Se toca, se vive, se movimenta, porra. Fica só perguntando. Até a comida agora vai ser digital, é virtual. É virtual. manda aí um arquivo. Cláudio de Assunção Santana diz, lembrando que cenas do filme Bahia Minha Vida foram gravadas aqui no Porto do Mundo. Verdade, tem as fotos aqui, inclusive, foi o encontro dos campeões de 59, coisa que os times não têm, mas a gente foi campeão brasileiro duas vezes, né? 59 primeiro, Santos Santos. Você não assistiu? não, mas acho que tem um filme. Aí, o encontro dos campeões foi aqui. O Bahia é campeão nacional. É. O Vitória não... Não, esse filme não foi feito ainda não. Não aconteceu, não pode fazer o filme, mas o encontro dos jogadores foi aqui, e é muito bonito, é emocionante a cena, porque eles se encontram aqui e não se viam há décadas e tem alguns que não se reconhecem. Tem um goleiro e um outro jogador que ficam conversando, aí o cara fala assim, mas quem é você? Que onda da puta. Eu sou Vicente. Vicente? Você era meu amigo? É muita onda. A gente dividiu quase, o cara não se lembra quem é o outro. Tem umas fotos ali, o filme de Márcio Cavaltante, Bahia Minha Vida, tem cenas aqui nesse restaurante. O pessoal do cinema muito frequenta também Sérgio Machado, essa turma do cinema anda muito aqui também no Moreira. Artistas plásticos, Vic Muniz, essa turma gosta daqui. Pois é, pessoal, nós estamos aqui no restaurante Porto Moreira esperando vocês. Já tem lugar há pouco, venha rápido pegar essa comida aqui maravilhosa. Não somente hoje, hoje aqui é somente para a gente ativar, ajudar, ativar mais é bom que a gente faça daqui um lugar fantástico. Aqui nós estamos vendo ali quem são aí? Fala um pouco sobre eles aí. São eles, os mantenedores do lugar. Chico Moreira e Cristina dele, que é quem vai segurar a peteca, né? Ela vai... Ontem eu vim aqui almocei, veio um cliente que falou assim, Chico, o Moreira não é seu, não, o Moreira é da Bahia. Aí eu falei, tá certo, agora a Bahia tem que assumir o jogador, jogar a responsabilidade nas costas dos outros e falar, não, não pode não. Então eu acho que é uma coisa da sociedade se juntar e auxiliar a família que mantém a sobreviver, né? Isso passa também pela prefeitura, como o senhor falou bem, porque uma parte das intervenções feitas no centro me parece que foram equivocadas e atrapalhou e vem atrapalhando bastante a fluência daqui. Mas não é só isso não, tem uma coisa de salvador e não sei, a gente não consegue muito um movimento de renovação. É estranho isso. A gente é muito de descarte, cria-se uma tradição, ela dura um certo período e acaba. Ontem eu comprei um picolé capelinha na praia e aí vem lá, desde 1972, são 50 anos e a gente fala como se tivesse séculos. 50 anos é muito, mas é pouco. Aqui é tão impressionante uma empresa com a tradição da capelinha fazer 50 anos porque aqui tudo acaba antes disso. Isso a gente precisa mudar essa cultura, até porque nós somos o início de tudo, a terra-mãe, aqui deveria ser o oposto, aqui o sujeito deveria chegar e encontrar um bar que Tomé de Souza frequentava. Pedro Álvaro Escabró bebia ali. Não, aqui tudo acaba no Rio, tem bar mais antigo que aqui. Vários, em São Paulo também. Em São Paulo você vai na Paulista, tem lá o PUP, ele está lá desde os anos 60, vivasso. Aqui as coisas vão acabando, o Colom fechou lá no comércio, o Mini Cacique fechou muito antes de 84 anos. Então a gente precisa mudar a cultura local e promover essa renovação. aqui é tudo muito assim, a onda, a onda agora é Santo Antônio, daqui a 10 anos acaba e ninguém vai mais para lá, acaba tudo, a gente fica fazendo campanha lá, não pode dar o seu chão de morrer, todo mundo agora só quer saber do Itaigar, aí faz assim, essa migração, não é para ter migração, é para ter o mesmo tempo, coisas novas, coisas tradicionais, uma sustentando a outra, isso é uma coisa cultural de Salvador que nós todos podemos ajudar, a imprensa, a prefeitura, mas se não mudar na vida, na mentalidade real das pessoas, não adianta muito. Eu concordo inteiramente com você, sabe que é na minha visão, James, é uma visão muito da nossa elite que rejeita, mas essas coisas e fica sempre achando que é o moderno, o novo, a imitação que vai, sabe, transformar a gente em uma coisa mais bonita. Pô, teve um governador da Bahia e um prefeito de Salvador que quando fizeram a duplicação da orla naquele terreno onde era o aeroporto, eles queriam fazer ali, sabe o quê? Uma réplica do Pelourinho. Eu vou dar o nome, João Durval Carneiro, prefeito, Manuel Castro. Porra, nós temos o Pelourinho verdadeiro, original, Carine. Aí, não, vamos fazer a paz, mas eu dei um chique na hora, porra, então faz logo um cenário igual da universidade. Coisa, fachada e por trás não tem nada. Porra, imitação, fazer uma duplicação do Pelourinho, você tem o Pelourinho? Rapaz, eu vou te contar. É o Pelourinho gourmet, o Pelourinho está muito acabado. No arquivo municipal, tem um filme que conta, eu me esqueci o nome do prefeito, mas eu até vou pedir a Guerreiro para arranjar uma cópia desse filme para mim. Um prefeito aqui de Salvador, que ele bota assim, filma, é um filme publicitário, dos tratores da Urbano Casarões. E aí o locutor dizia, as picaretas do progresso estão abrindo ruas para a cidade. Fudendo a porta. Quando derrubaram a senha antiga, era isso, era o progresso, era o progresso, era o progresso, mas o fude nem passou. Ali foi grana, inclusive, para as coisas a leste, o cardial. O cardial. É o cardial da Silva. Álvaro Rússio, comeu sua ponta, né? Que era uma autoridade na época que o catolicismo mandava no Brasil. Eu me lembro que uma das primeiras avenidas que o Antônio Carlos Magalhães prefeito fez foi essa avenida que liga a federação ao Rio Verdeiro e ele deu o nome de avenida cardial da Silva. Eu me lembro no dia da inauguração um carro aberto, ele arranjou lá um carro sem capota, circulando com um cardial, e o cardial era redoroto, por isso que era daquele cardial linha duríssima. Mas é, e ali entrou muita grana da companhia circular. circular, era ali na frente. E era estrangeira também, né? Mas olha, agora nós vamos para o rápido intervalo comercial. Cristielle, Vitória e James vão chamar para aqui as pessoas, clientes, donos para participarem do nosso programa, entendeu? A gente volta já já. A rádio da cidade Viva grandes emoções na mini cidade de Natal do Shopping Itaigara. Vire-se a encantar com uma decoração incrível e traga a criançada para passear por ela em um divertido carrinho. E para ficar ainda melhor, preparamos uma promoção especial. Até 30 de dezembro, a cada 350 reais em compras, concorra a 10 vales compras de 3 mil reais. Cupons em dobro para os cadastros realizados aos sábados. Natal de prêmios, presentes e diversão é no Shopping Itaigara. Consulte lojas participantes e dê mais informações e regulamento em shoppingitagara.com.br Promoção atualizada pela CECAP. Au Au! Sabe quem vem trazer mais alegria e diversão para o Natal da RiRap esse ano? A Patrulha Canina. Promoção Natal Au Au! Leve um quebra-cabeça exclusivo a cada 199 reais em compras mais 9,99. São seis quebra-cabeças exclusivos para você colecionar. Natal Au Au é na RiRap. Visite a loja mais divertida do Brasil e aproveite. Já pensou em comprar um carro completo que lhe proporciona economia e condução única com teto panorâmico, faróis full LED, rodas 16 parque, central multimídia de 10.3 polegadas, carregador de celular por indução e câmera de ré com Vision Park 180 graus por um preço incrível. É o novo Peugeot 208 Estilo 1.0 Firefly a partir de 84.990 reais. Corre na Dantone e aproveite. É pronta a entrega. Peugeot é na Dantone, Avenida Borocô. Peugeot. Juntos, salvamos vidas. A democracia pede liberdade, igualdade e justiça, mas também exige tolerância. Entre divergências, também se constroem diálogos, consensos e avanços. Tem sido assim na nossa casa, a casa de todos. Com boa vontade política, a sociedade sempre e sai vencedora. Em 2023, vamos continuar abrigando a cidadania. Câmara Municipal de Salvador, a casa da democracia. Somos a casa de todas e todos. As cores, as crenças e a representação das etnias. Por aqui, passam as escolhas que refletem o presente e o futuro. Com igualdade, construímos e fortalecemos a nossa sociedade. Somos a representação popular. Quem chega é bem-vindo. Tem vez, voz e espaço para falar. Somos a Assembleia Legislativa da Bahia. A casa da democracia. João, estou precisando de uma empresa para negociar a dívida do meu financiamento do carro. Minhas parcelas já estão até atasadas. Tiago, eu também estava com dificuldade de pagar o financiamento do carro. E depois de fazer as contas, vi que estava pagando era dois. Mas me indicaram a parcela amiga. Aí, foi só alegria. Faça o contato deles aí. Acesse o site deles, parcelamiga.com.br. Eles negociaram minha dívida e o valor da parcela caiu pela metade e meu carro foi quitado bem antes do tempo. Rapaz, vou acessar agora. Parcelamiga.com.br. Viva grandes emoções na mini cidade de Natal do Shopping Itaigara. Vira se encantar com uma decoração incrível e traga a criançada para passear por ela em um divertido carrinho. E para ficar ainda melhor, preparamos uma promoção especial. Até 30 de dezembro a cada 350 reais em compras, concorra a 10 vales compras de 3 mil reais. Cupons em dobro para os cadastros realizados aos sábados. Natal de prêmios, presentes e diversão é no Shopping Itaigara. Consulte lojas, participantes e demais informações no regulamento em shoppintagara.com.br. promoção autorizada pela CECAP. Oi, sou eu, a Ju. Vim falar do Montessoriano, o meu colégio. No Monte, você encontra professores dedicados, excelente qualidade de ensino, projeto bilingue, socioemocional e o nosso tempo integral. É um colégio para quem busca segurança, educação, esporte e lazer. Venha fazer parte da nossa história. Acesse nosso site montessoriano.com.br. Monte, 40 anos, várias vidas, uma só história. A Pivida Notre Dame Intermédica é operadora de plano de saúde com a maior rede própria de atendimento do país. Onde você estiver nesse Brasilzão, tem uma unidade perto. Em Salvador, tem o Hospital Tereza de Lisier, além de mais de 40 unidades na Bahia. É mais saúde de qualidade mais perto de você. Ligue 71-3339-4975 e consulte nossos planos de saúde e odontológico. ANS 368253, RT, Dr. Francisco Floriano Delgado, Perdigão, CRMCE4953, ANS 359017, RT, Dr. Rodolfo Pires de Albuquerque, CRM4137. A Unipar, empresa brasileira, lida em produção de cloro e soda e uma das maiores produtoras de PVC da América do Sul. Esses produtos estão mais presentes na sua vida do que você imagina. E a Unipar se orgulha de fabricá-los com segurança, ética e transparência. O cloro, por exemplo, é usado no tratamento da água e produtos de limpeza. A soda é usada em sabão e detergentes, entre outras aplicações. E o PVC está presente nas tubulações das estações de tratamento de água e esgoto, na construção civil, em roupas e brinquedos e até em produtos hospitalares. A Unipar faz tudo isso com segurança, respeito ao meio ambiente e às comunidades. Unipar faz a química acontecer. Copa de vendas Terra Forte é a última chance do ano para você garantir seu Toyota Zero ou semi-novo com condições inéditas. É agora ou nunca. Não perca o maior evento de vendas da Terra Forte Toyota. São muitas ofertas para você fechar 2022 de carro novo. Venha e negocie direto com os nossos gerentes. Você não vai sair sem fechar negócio. Cinco anos de garantia de fábrica e oito anos para o sistema híbrido. Copa de vendas Terra Forte só neste sábado nas lojas Paralela Magalhães Neto e Lauro de Freitas. Consulte condições no site terrafortetoyota.com.br Juntos salvamos vidas. A SBI não é a melhor porque apenas oferece o melhor atendimento ou porque mantém as características originais do veículo ou por causa do alto investimento em tecnologia. A SBI Blindagens é a melhor porque faz tudo isso com um único objetivo. Colocar a sua segurança e a de sua família em primeiro lugar. Agende agora para sua visita 3379-8001 A campanha Natal Solidário do Sistema Fé Comércio em parceria com a Liga do Bem arrecada alimentos estocáveis além de materiais de higiene e limpeza para ajudar dezenas de instituições baianas. Você pode fazer sua doação na Casa do Comércio em Salvador e nas unidades Sesc e Senac da Capital Interior porque o Natal é todo dia. Saiba mais nas redes sociais arroba fecomércio.ba Quer ficar por dentro de tudo? Mande a palavra Jornal para o Zap da Rádio Metrópole 713505 5000 e receba o exemplar completo do Jornal da Metrópole em PDF. Ouve só os destaques da semana. O Jornal da Metrópole desta semana aborda crise financeira agravada pela pandemia e o esvaziamento do centro da cidade que colocam o tradicional restaurante Porto Moreira na corda bamba. E ainda dá dicas variadas sobre diversos assuntos para quem quer descobrir coisas novas ou dar boas gargalhadas. E mais o Jornal da Metrópole revela as apostas para Rui Costa no meio político após nomeação para assumir a Casa Civil no governo Lula. Faz um teste aí é Zap é informação e inovação é Metrópole. Priorizar a saúde é a especialidade da Promédica há mais de 50 anos. Com planos individuais e empresariais a partir de duas vidas a Promédica oferece rede própria com hospitais centros médicos e laboratórios com foco na qualidade da assistência. Está sediada aqui na Bahia estar ao seu lado faz a diferença. Promédica planos de saúde individuais e empresariais ligue 4007-2380 ou 3271-9200 ANS 326861 Este é o Jornal da Metrópole no ar. Meio dia e 40 vamos voltar diretamente do restaurante Porto do Moreira é com você James Estou aqui no Moreira estamos aqui eu Victoria Alves Cristielle França Marcos Meira Léo Fakir e agora com a companhia especial na mesa da anfitriã Cristina Moreira ela é filha de Chico Moreira ou seja ela é neta do Moreira fundador tem um depoimento numa reportagem antiga de seu pai ou de seu tio dizendo que quando eram crianças comiam no restaurante a gente não comia em casa não tinha comida em casa a comida era no restaurante queria saber da sua experiência com o restaurante como é que ele como é que ele faz parte da sua vida desde que você nasceu você tem consciência você sempre frequentou como foi seu envolvimento com esse lugar Olá boa tarde boa tarde a todos vivi aqui dentro vivi aqui dentro era questão de voltar do colégio estudava nas 16 e aí passava aqui e almoçava? às vezes sim mas aí era aquela coisa filhinha do papai e papai levava comidinha pra casa mas é uma rotina que veio diferente ou não agora depois que eu passei a trabalhar aqui aí sim eu passei a almoçar aqui mas até então era aquela coisa pai antes de trabalhar aqui pai traz a comida pra mim mas sempre conhecendo o sabor sempre estando aqui conhecendo as cozinheiras as antigas que conheceram e conheceram meu irmão desde pequeno então é uma vida aqui dentro seu Antônio não Ailton 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 era um dos mais antigos das antigas é Bebode Bebode também tá tranquilo também conheceu eu queria que você falasse um pouquinho dessa relação com os clientes porque eu tava dizendo que tem alguns clientes que toda vez que eu venho eles tão aqui eu nem sei os nomes todos mas tem uns que todo dia eu lembro de um que todo dia vinha que era Rock Araújo Rock do cinema mas essa demanda chega pra você porque agora tem muita cobrança em relação depois que foi anunciada a possibilidade da venda no imóvel as pessoas certamente se aproximaram ontem quando eu vim tinha um cara dizendo não Moreira é da Bahia não pode fechar mas essa cobrança vem antes essa relação do cliente se sentir meio roma parte da família parte da vida da gente parte da vida da gente existe em si clientes antigos de todo dia realmente como você mesmo falou tem clientes aqui que estão todo santo dia e aí caso acontece alguma coisa do restaurante não abrir aí ligam pra mim o que aconteceu? teve um que disse se você quer me matar de fome eu vou comer sim não deu pra abrir teve algum problema porque às vezes a gente tem problema na cozinha tem algum problema pessoal e como a questão depois que meu tio faleceu então tirou uma certa vamos dizer assim quando um não podia abrir o outro estava aqui sim tirou uma perna tirou uma perna mas aí voltando à questão sim tem clientes antigos tem clientes de todo dia tem clientes o filho desde pequeno tem alguns aqui que a gente conhece você acho que também já conhece James mesmo é um me perguntaram outros pratos eu falei da moqueca de carne sim mas qual é o de fato o carro chefe qual é o mais vendido qual é o mais procurado moqueca de carne moqueca de miolo porque nem todos os restaurantes trabalham com moqueca de miolo então as pessoas chegam aqui procurando moqueca de miolo é a questão da língua língua né língua 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 ao molho de vinho língua ao molho caseiro aí tem pessoas que também não conhecem aí vem atrás Sarapatel Sarapatel final de semana é o é o carro chefe mais até do que a moqueca de arraia moqueca de miolo não tem horário eu não moqueca de carne eu vou arriscar hoje eu nunca comi mas eu vou arriscar eu experimentei e olha que eu sou chata eu sou chata eu sou fresca eu comi a primeira vez e me apaixonei com ovos e camadas para ser uma moquequinha que beleza agora você falou que vai comer hoje moqueca de carne se achar a mesa né não porque o negócio está disputado aqui a galera está chegando em peso eu perguntei aqui a Cristina a Cristina não tem lugar para atender esse povo mas enfim a gente vai ter que sair daqui acaba a transmissão a gente levanta o Léo falou que a gente vai ficar nessa mesa ali que tem uma parafernalha mas a gente chega para o cantinho e bota o prato cada um com o prato assim na mão ó é uma forma de comer tá em casa tá em casa vamos comer como jeitinho dá para todo mundo dá para todo mundo dá para manteiga Chico Quertes é um grande apreciador que nem gosto muito como é que comecei? é simples desde que você nasceu já existe sim desde que eu nasceu já existe agora uma boa pergunta como foi que inventaram isso? como foi que inventaram isso? também eu não sei eu tinto às vezes fazer em casa com o mesmo pano que eu compro e eles compram aqui e não sai igual não sei não sei o porquê já perguntei a meu pai porque o meu não sai igual o de lá sai melhor sai mais gostoso sai mais sortadinho não sei só ele para contar a história Vitória tem mensagem James Martin vem aqui Jurema Bonfim diz uma moqueca de carrega maravilhosa a Denilson diz para nós ele pediu um atentinho meio lembrado eu não vejo abrindo comer muito não a não ser água ou os doces que Yuri leva e o sabrão você fala não, não não mas a do Moreira ele vai comer hoje Luiz Bart diz aqui James está certo aqui nos Estados Unidos é a coisa mais normal entrar em bares e restaurantes que funcionam desde mil e atentos já em Salvador não tem essa cultura como é que você está vendo agora esse momento Cristina do quase vida do porto Moreira esse momento delicado que é James falou um cliente ah não, não feche não que o porto Moreira é da Bahia sim, mas e aí a Bahia está fazendo acontecendo para isso continuar olha foi aquela coisa a história da venda ela já vem há um tempo tanto que procuramos corretores as pessoas estavam achando muitas que era mimimi que era brincadeira que era invenção nossa querendo aparecer e aí na verdade não a gente já vem passando por uma necessidade financeira porque como vocês mesmos sabem o centro de Salvador a questão do movimento caiu muito e depois da pandemia piorou muito mesmo tem dias que você passa aqui três horas da tarde a rua está praticamente vazia até o pessoal que vem de frutas já está se recolhendo já está indo embora então muita gente achou que ah não vocês estão querendo aparecer não estávamos com corretores e não estávamos conseguindo encontrar um comprador e aí infelizmente a gente chegou ao limite de dizer vamos botar uma placa de vende-se e aí chegamos ao ponto realmente de botar a placa de vende-se ficou no restaurante durante acho que já tinha uns 15 dias ou 20 dias ou mais e uma frequentadora do restaurante viu e por acaso colocou no twitter aí começou o burburinho e aí começou o burburinho e aí começou aquela coisa ainda virei para meu pai tinha chegado aqui para falar alguma coisa com ele e meu pai colocaram sobre a venda do restaurante no twitter aí ele ainda virou para mim e fez é bom que pelo menos a gente já resolve logo já um passo para realmente vender e não essa movimentação não, não nós não esperávamos sinceramente por toda essa movimentação por toda essa mobilização por toda a questão de mensagens que a gente tem recebido claro muitas de apoio muitas de crítica dizendo que somos péssimos empreendedores que somos incompetentes sim recebemos e aí me deram um conselho não leia é a mensagem da internet deixa lá e aí aquela coisa que estava surpreendendo sinceramente estava surpreendendo muito assim se houver uma viabilização porque hoje é um dia especial mas é claro que isso não sustenta a vida sim mas se houver uma movimentação que o panorama mude porque vocês têm dívidas inclusive restaurante tem dívidas sim e parece que o movimento normal não tem ser suficiente para adicionar então eu quero que você tome a frente do restaurante é aí que não é um problema eu tenho um pequeno empecilho atualmente quer dizer um não dois dois e um não é um não é um em dois um e dois aí eu tenho esse pequeno empecilho porque são crianças são pequenas e ainda demandam um pouco de atenção totalmente mas aí eu estou me organizando para conseguir vir para aqui para poder dar um suporte de novo a ele porque antes eu trabalhava aqui com ele só depois que eu engravidei que aí tive os meninos aí foi aquela questão da pandemia que a gente tinha que ficar um pouco afastado aí acabei me afastando do restaurante mas a pretensão é voltar bacana a gente está aqui com Cristina do Moreira e daqui a pouco vai ter outro programa transmitido diretamente daqui qual é Vitória? Revele Revele sob o comando de Fernando Guerreiro Valdi a galera já está aqui vai ter Armandil como convidado especial Armandil com cabelo roxo ou é lilás qual é aquela coisa? é uma coisa meio estranha parecendo um baby do Brasil é verdade bem lembrado Armandil botou para alenhar ó chegou aí guerreiro já estão batendo problema puro gritos gritos e mais gritos Chico já está ali de olho quem botou esses loucos de um meio abriu a porta já estou morrendo abriu a porta abriu a porta e aí? pois é daqui a pouco vai começar aqui quanto tempo a gente ainda tem? Abraão Brito diga você quanto tempo ainda temos? 3 minutos 3 minutos 3 minutos 3 minutos estão ouvindo? 3 minutos aí de crédito para vocês para a gente venha com o tempo tá cheio mas o restaurante fica aberto até 16 horas então enfim eu vim aqui no sábado cheguei 16 quase 16 e a comida tinha acabado porque nesse momento nesse momento em que a notícia está quente as pessoas estão estão tomando voltando a frequentar muito agora é necessário que se mantenha com uma regularidade essa renovação também do público porque você falou que o público mais antigo é mais assíduo os mais jovens vêm mas não vem tanto com certeza porque as opções são muitas as opções são muitas o jovem ele gosta de conhecer lugares novos de estar em lugares novos e os mais antigos já estão mais acostumados ao chegar ficar em pé às vezes no balcão pedir uma batida conversar um pouco procurar saber de minha vida os mais antigos são assim são da família e aí você tá bem? tá tudo bem? tá tudo tranquilo? quando eu fiquei grávida aquela coisa e aí? a menina? a menina? teve bolão? e aí? dormindo? a menina? qual vai ser o nome? qual vai ser o nome? como é que vai ser? os nomes José e Chico não é Francisco é Chico porque o avô já é Francisco o pai é Francisco o primo é Francisco aí ele saiu como Chico porque era muito Francisco junto Chico só pra variar só pra variar e é o que é o mais escoleta é? é é o louro ou o moreno? o moreno o moreno é o moreno é o cérebro o lourinho é a força um começa e o outro tá isso a gente vai encerrando a nossa participação aqui na sequência tem a ideia direto o cérebro tá com obrigado a você muito obrigada muito obrigada mesmo um come carne de miolo e o outro come filé pra ficar forte vivo ativo e adiante como deve ser porque é um lugar muito especial coração da gastronomia e da cultura da Bahia muito obrigada muito obrigada mesmo pela força de todos vocês pelo carinho pela atenção que vocês estão que estão nos dando só temos a agradecer agradecer e agradecer é isso agora a gente vai pro intervalo vou pegar a comida de Abraão botar na quentinha a minha própria e daqui a pouco revele a gente fica por aqui pessoal abraço tchau tchau muito bem muito bem iniciativa fantástica da metrópole aí a nossa equipe diretamente do restaurante Porto do Moreira gente não pode não pode um restaurante como esse com essa história faz parte da nossa história 84 anos vamos colaborar vamos dar aquela força e daqui a pouquinho tem um programa revele também